É isso aí galera, está chegando aqui pela tua Unisinos FM mais uma edição do Session 103.3, essa parceria da Unisinos FM com a Áudio Porto que você confere no nosso canal do YouTube, confere também no 103.3 tradicional, no Dial, e é claro também pela internet, que a gente está no mundo globalizado, internetizado aí, no Unisinos.fm, os nossos convidados de hoje é a galera da Mauriz Bleck, tem o Zé Natalio, o Juliano Barreto e o Sandro Bonato, e os convidados muito especiais que vão fazer hoje aquela mescla com eles aqui, são o Luciano Leães e o Luiz Henrique Che Gomes, um guitarrista maravilhoso e um tecladista sensacional, e eles vão fazer aquela coisa que a gente faz por aqui seguido no Session 103.3, que é misturar tendência, estilo, sons, influências e ver o que vai dar, e é claro que vai dar coisa boa. Juliano, o que a gente pode ver? Pode ser o amor, o amor que eu nunca vi? A gente abre com ela, com o amor que eu nunca vi. Que beleza. O teu olhar É negra noite de luar Eu quis te dar Um mundo num beijo sem fim Você já me ganhou Paixão que dominou Um amor que eu nunca vi Você já me ganhou Paixão que dominou Paixão que dominou Um amor que eu nunca vi Eu fui buscar A melodia pra cantar Que eu vi o amor E sei que ele não vai ter fim Você já me ganhou O amor que dominou É o amor que eu nunca vi Você já me ganhou Paixão que dominou É o amor que eu nunca vi Você já me ganhou Paixão que dominou É o amor que eu nunca vi 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 Opa, tudo bem? Estamos chegando por aqui com mais um session 103.3 pela tua Unicinos FM Uma parceria da Unicinos FM com a Audio Porto Você confere esse trabalho que a gente está fazendo por aqui No nosso canal do Youtube E é claro, ouve também no 103.3 da Unicinos FM Ouve também em qualquer lugar que você estiver com a sua nave intergaláctica É pela internet no Unicinos FM Qual é a ideia aqui? Primeiro a gente vai apresentar os convidados A ideia aqui é misturar tendências, estilos, sonoridades, influências e ver o que acontece Quando essa galera se reúne com convidados especiais Um convida o outro Alguém convida alguém E tudo vai rolando de uma maneira muito bacana Nosso convidado de hoje é Maurice Black Esse projeto que tem aí uma formação de duo Começando com o Juliano Barreto Tudo bem, Juliano? Tudo bom, Dino Tem a Batero Sandro Bonato Que já é titular da banda praticamente Já está deixando de ser duo Zé Natalio Baixista do Papas da Língua E outras coisas Muitas outras coisas mais nessa história do rock gaúcho aqui Senhor Luiz Henrique Tchegomes Prazer imenso Essa então é a Maurice Black Que participou hoje aqui com a gente Tocando coisas Que eles estão fazendo Esse trabalho que mistura aí anos 80, 90 Com um pouco de discoteca Lá vem um pouco de batida de disco Tem groove, tem tudo no meio E eles tiveram de convidado A gente teve de convidado deles aqui hoje O Luciano Lianes Que é um tecladista Que já tocou com Deus todo mundo E eu não vou dizer com o diabo Porque fica mal Mas tudo bem Acho que já tocou também Enfim E eu pergunto pra vocês meninos Quem quiser responder Pode ser talvez o Juliano Juliano que já foi do Piscino Rodrigues Foi tanta coisa Já fez tanta coisa bacana Como é que foi essa experiência De gravar com o Luciano Lianes Hoje em dia Hoje a gente Tinha duas pessoas Que nos emocionaram muito Assim A nós três Primeiramente a minha É o Zé E a minha é o Zé E é o Bonato Que foi contar com o Tchê Gomes E com o Luciano Lianes Que são dois caras Que a gente Por diversas razões Eu e o Zé Temos uma ligação Muito importante Com eles Tanto com o Luciano Quanto com o Tchê O Tchê Eu tenho uma ligação Muito legal Com ele O Zé também E Porque eu desde pequeno Assim Acompanho a história Da banda TNT Que foi uma banda Muito importante Pra nossa história Assim né Então E aí pra mim Então Que sou o mais jovem Aqui do grupo Você tá chamado Tchê de velho Mais ou menos Não De experiente Experiente Mas eu que sou talvez Mais novo Junto com o Bonato Aqui Pra mim é uma honra É uma alegria É um prazer Muito grande A presença De estar sentado Aqui do lado Do Tchê Que é um cara Que Além de tocar Uma guitarra Incrível Tem um coração Enorme E uma pessoa Acessível E gente boa Pra caramba Que rasgação Eu já tava ouvindo Steve Warner De jeito que tiver resposta Eu não tava chorando Se eu abraçar De jeito que tiver resposta Pode falar Legal Cara não Eu acho que até Aproveitando assim Eu tô super curioso Também pra ouvir Os guris falando Sobre A Maurice Black Porque o Zé A gente retomou um contato Acho que no final do ano passado Pra me pedir Pra eu gravar Uma chamadinha A Zé Um teaser Que tava fazendo Pro Maurice Black Pô, que legal O Zé tá Tá envolvido Com um projeto novo Então eu tô curioso Pra saber essa parte Acho que a gente vai acabar Tocando no assunto Mas essa Essa coisa Da De gerações Assim Da mistura De gerações E né O Juliano falando Ah, quando eu era Guria Eu te vi tocando Lá Garoupa da minha tia Lá no Viaduto Perici E eu acho que Um lance legal É que na música A música proporciona Essa Um nivelamento De De raça De idade De sonoridade De qualquer coisa Coloca tudo numa mesma panela Pra gerar um lance Muito bacana Uma Enfim Um sopão de emoções Onde as pessoas Se juntam E Compartilham E se tornam Pelo menos Um pedaço Um tempo Um pouquinho mais felizes E eu acho que É essa a nossa Ideia Como músico Independente dos projetos Que a gente tem A gente tá sempre Tentando fazer com que Isso aconteça Muito bem Se o Zé Natalio O senhor concorda Com tudo isso Ou tem alguma coisa Contra? Olha Eu concordo Começo ao fim Porque realmente É uma satisfação Não é resgação de seda É uma satisfação Estar aqui Tanto com o Bonato Quanto com o Leães Que esteve aqui Agora há pouco Mas o Tchê É um lance muito especial Pra mim Porque nós somos Colegas da sexta A oitava série No Instituto de Educação General Furos da Cunha Em Porto Alegre Nossa senhora Então a gente começou Comprando os primeiros Violões juntos E tocando Na Redenção E a gente nunca Teve um registro Esse é o primeiro Registro que a gente tem De tocar juntos Caralho Olha só Então pra mim É um lance histórico Esse momento aqui Foi muito legal É muito bacana Assim É emocionante Porque O Tchê pra mim Era um irmão Na escola Que a gente andava juntos Pra ir pra cá Quantas vezes eu dormia Na casa dele Na casa dele Porque a gente Acho que Nos primeiros 15 anos A gente saia junto Com esse tal Talvez até Nos primeiros pós Bem provável Enfim Então várias histórias Várias histórias Que hoje Estamos aqui Também registrando Esse momento Tocando com a Maurice Black E fazer anunção juntos Muitos amigos É Vamos aproveitar o papo contigo Já Para me mandar essa história Como é que é Como é que esse projeto Da Maurice Black Surgiu Tô e o Juliano Na verdade É uma dupla Só que aí Baixa em vocal Fica Falta alguma coisa É Falta alguma coisa Como é que funciona Esse processo A gente tem um Um chavão Um auxílio luxuoso Dos amigos Que trabalham com a gente E Mas É que Eu acho que Essa questão Até de De Voz e baixo Também é uma estética Com certeza Então Isso Define um pouco O nosso som Meio que Não de cabeça pra baixo Mas Meio que na contramão De outras De outras histórias Que as vezes Os caras compõem Com piano Ou violão A gente compõe Baseado em Em grooves E linhas vocais E Fragmentos De De composições Que a gente tem A gente junta Olha só Tem um amigo meu Que tem mais um som Juliano tem um A gente acabou Fazendo grandes parcerias Como com Com o Tonho Croco Com Com o Serginho Moá Com 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 o Javier Cardelino Isso Que é Que é um Super compositor Batera Que vive em Nova York O cara é uruguaio E é Tem um bom gosto Incrível Então Ou seja A gente tem Eu acho que Exatamente por ser um duo A gente abre Espaço Pra Muita parceria E muita Muita coisa Bacana Interagir Até Dentro daquela estética Sobre isso Sobre isso ainda Queria ter Um direito De complementar Isso Que sobre isso Ainda Eu Tem todo o direito Eu sinto que A minha Amizade Com o Zé É muito Antiga Vai tocar Nesse assunto E a gente sempre teve Um carinho A gente sempre teve Um carinho Muito O cara fala muito antigo Ele sempre está Chamando o cara de velho Não é isso Não é isso Não é isso E eu Eu senti Ele como Assim No melhor sentido Como um conselheiro Assim Um cara que eu tomava Muito café Ali no Bonfim Pedindo assim Bah Olha Eu estou com Café Conheço Café Eu tomei muito Esse café Em dúvida Vou pra cá Vou pra lá Eu tenho 14 anos E é verdade Foi com 14 anos mesmo O Zé Tinha tempo de sair lá Da agenda do Papas Que estava indo super bem Como sempre E ia ali Dizer Não Juliano Acho que por aqui Por lá Então sempre foi Essa referência pra mim E a pergunta que tu fez Da coisa do Pô mas baixo de voz Eu sempre Antes de cantar com o Zé Eu sempre achei que o Zé Ele 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 é um músico Que vai além Do 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 instrumento Assim Ele toca um baixo Que na verdade Poderia ser outro instrumento Mas o importante é Ele Ele tem muito Muita habilidade De ter uma função Dentro da música Que é uma função De De ser um pilar Importante Pro 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 groove Pro baile Pra Pra dança Pra alegria Assim né Então acho que Ele transcendeu a coisa Do contrabaixo E levou essa coisa Pra um Pra um Pra solidez De um De um Do início da construção De uma história Musical Assim De fazer o pessoal Lançar O pessoal Lançar Essa é a responsabilidade Que ele leva A Maurice Black Pretende isso Diversão e arte Diversão e arte Total Diversão e arte Nossos amigos São Paulo E Justamente Essa Essa base Voz e vocal Voz e vocal Voz e de baixo Permite Partir pra coisas Como a gente fez Aqui hoje Na verdade Total Quer dizer Tem uma guitarra Tem uma bateria E entrar nos teclados Do Luciano Leanes Assim Quer dizer Permite acrescentar Somar Tirar Limpar Entrar de novo Pode se brincar Muito com isso Super Super A gente Exatamente A gente A gente Enxerga sim Acho que Meio que deixa um espaço Para as contribuições Que são bem-vindas De pessoas Que a gente tem Uma afinidade Notória Assim Então Isso não Mas mesmo assim Isso não surpreende Hoje foi Uma grande surpresa A gente Fazer esse som Com o Leanes Com o Bonato E com o Henrique Chegomes Porque a gente Não tinha uma ideia Do que seria Os sessions Ah bacana Vamos lá Um desafio Vocês chegaram a conversar A gente teve uma preparação Pouca coisa A gente não saiu A gente não saiu A gente não saiu A gente chegou aqui E disse Olha só O final dessa música É assim Tá Beleza Acaba assim Foi Tipo blues Exatamente Isso E essa surpresa Se deu mais Com o Che E com o Luciano Porque o Sandro Já é um cara Que a gente A gente Tem ele como Um escudeiro do time Ele como Ele é o nosso Ele é o nosso Zagueiro ali Que tá firme Por quê? Porque eu e o Zé Quando a gente tava Compondo as músicas E estudando A gente também buscou Buscou conhecer Um baterista Que tivesse Esse mesmo desejo Que a gente Essa pesquisa De sonoridade Essa imersão Na coisa Do soul Do funk E a gente começou A ver na internet E além Tipo do talento Do Bonato Que toca pra caramba Diversas coisas Tem vários vídeos Bonitos pra caramba A gente acabou descobrindo Dentro da pesquisa dele Essa pesquisa específica De som de caixa De som de bateria E de gostar Dessas referências também Onde a gente tem Esse ponto de intersecção Contigo E esse encontro Com o Liães Para isso Especificamente Como é que foi Para vocês Você já tinha uma relação Com ele Já tinha tocado Trabalhado juntos Como é que foi Como é que foi Essa história O Liães Acho que foi um contato Através do Juliano Que Bom Eu Já conhecia o Liães De YouTube Mas nunca tinha Tocado com ele Mas de repente A gente Já tinha Mandado pra ele Uma música E ele gravou Ramon De clavinete Que a gente pediu Pô A gente queria uma coisa Meio Steve Laundrie Não sei o que Vai Liães E o cara foi Uau Que bacana Ele sempre vai O cara sempre vai Tá bom Daí Então a gente Achou Pô Nada mais justo Que convidava Pra hoje Fazer essa parada Pra gente Agora é hora de música Aqui no nosso Session 103.3 A gente Tá com a Maurice Black É armação Não é armação É o que É pra sempre Pra sempre amar Essa é a música Agora que a gente Tá se dando bem Você me fala Que vai viajar Olhando pros teus olhos Peço por favor Ter uma chance Para o nosso amor Passei toda semana A imaginar Como seria Estar com você Baby Alimentei o sonho De poder estar Sempre ao teu lado E te surpreender Com buquê de flores Taça de champanhe Passeio na praia E o pôr do sol E assim Poder conquistar Meu lugar No teu coração Meu amor Pra poder sonhar Só nós dois E pra sempre amar Agora que a gente Tá se dando bem Você me fala Que vai viajar Olhando pros teus olhos Peço por favor Ter uma chance Para o nosso amor Passei toda semana Passei toda semana A imaginar Como seria Estar com você Baby Alimentei o sonho De poder estar Sempre ao teu lado E me te surpreender Com buquê de flores Taça de champanhe Taça de champanhe Passeio na praia E o pôr do sol E assim Poder conquistar Teu lugar Eu não vou desistir Eu não vou desistir Sim, eu sei Você é quem começou Sim, eu sei Você vai ficar Sim, eu sei Eu não vou desistir Você é quem começou Eu não vou desistir Eu não vou desistir Eu não vou desistir Sim, eu sei Você é quem começou Mais som aqui pelo nosso Sessions 103.3 com Maurice Black Juliano, conta uma coisa que a gente vai rolar aí Agora é o momento de ouvir um negócio super alegre Que é uma parceria com um cara que tem muito valor pra gente Que é o Joey Black Busca a minha paz Que é uma parceria com um cara que tem muito valor pra gente Que é uma parceria com um cara que tem muito valor pra gente Eu não vou andar sem pensar pra ninguém Ficar com você Pra mim vai ser A magia do prazer A magia do prazer Sinta, baby Eu já sei quem eu sou Você sabe onde vai A gente pode voar Então vem Só com você Caminho eu vou Esquadinha paz Esquadinha paz Só com você Caminho eu vou Esquadinha paz Esquadinha paz Assim recomeça E agora Sei que vai Bem A promessa de amor Vem da alma e do coração Oh yeah Ficar com você Pra mim vai ser A magia do prazer A magia do prazer Sinta, baby Eu já sei quem eu sou Você sabe onde vai A gente pode voar Entendeu? Só com você Caminho eu vou Esquadinha paz Esquadinha paz Só com você Caminho eu vou Esquadinha paz Esquadinha paz Só com você Caminho eu vou Busquadinha paz Esquadinha paz Só com você Caminho eu vou Esquadinha paz Esquadinha paz Esquadinha paz Minha paz, baby Ficar com você, pra mim vai ser A magia do prazer Sinta, baby, eu já sei quem eu sou Você sabe onde vai, a gente pode voar Então vem, só com você Caminho eu vou, busco a minha paz É, Caminho eu vou, busco a minha paz No caminho eu vou, busco a minha paz Só com você, no caminho eu vou, busco a minha paz Cause com você, no caminho eu vou, busco a minha paz So com você, no caminho eu vou, busco a minha paz É isso aí então, é o Session 103.3 pela Unicinos FM com a Mauriz Black. Zé Natalio, o que a gente ouve agora? Time de ouve. Vamos ver o destino que zace. Eu te olhei e já sabia, sentava feliz, com um amigo por um dia, com carinho me diz. Renovar a energia, esquecer o que passou. E de novo a bateria, segue em frente com o gol. Ter você aqui por perto é muito bom. O destino que zace o amor. Ter você aqui por perto é muito bom. E o destino que zace o amor. Isso é tudo que eu queria, todo dia é demais. Brilha, encanta, contagia, meu amor, quero mais. Você faz e com magia, o meu corpo treme. Quando toca me arrepia, não tem como esquecer. Ter você aqui por perto é muito bom. O destino que zace o amor rolou. Ter você aqui por perto é muito bom. O destino que zace o amor. O destino que zace o amor. Rolou O amor Rolou 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 O amor Rolou É o Session 103.3 pelo Unicinos FM, Maurício Black presente na área hoje aqui prazer imenso receber vocês e vamos de som? Vamos ouvir a ventania? Ventania Vento da prosperidade me faz lembrar Tempo de felicidade em nosso amor Sopra bem forte, derruba a enzina a andar Vento da sorte que muda a minha dor Sopra muito vento, nos trazem o mal e o bem Sopra muito vento, e eu sigo sempre em frente Sopra muito vento, vento que vague, vento que vem Sopra muito vento, somos todos inocentes Sopra, sopra, me abre a porta, deixa eu entrar A brisa soprar, o vento me levar, o tempo passar Se passa um furacão é pra vida transformar A força bruta geralmente destrói A força junta geralmente constrói e dói Mas a vida passa, com certeza é massa O amor, toda a fronteira usa paz Sempre em frente, carinho e mente Se é pra festejar eu vou estar com a gente Juliano, Zé, Leãs, Gê, Maurício Black E essa festa tá de parabéns Brisa suave na tarde pra lhe elogiar Cala em vençura e atura um novo tom Honra, desonra, graça de caminhar Sempre que a vida convida a um novo som Sopra muito vento, os trazem o mal e o bem E eu sigo sempre em frente Vento que vai e vento que vem Somos todos inocentes Vento que vai e vem E eu sigo sempre em frente Trazem o mal e o bem Somos todos inocentes Pare, olhe onde pisa É justamente disso que o mundo precisa Pare, olhe onde pisa É justamente disso que o mundo precisa Epa, olhe onde pisa Maravilha, vem cá dizer uma coisa, deixa eu falar, como é que está o trabalho da Mauriz Black, vocês estão com coisa lançada, já disco, alguma coisa assim, mas como é que está, o mercado está sempre mudando na verdade, o CD já era, de repente entrou o streaming, de repente tem aí a coisa do digital, a volta do vinil, qual é o caminho que eu estou seguindo nessa história? Tem um ponto que é bem legal de te contar e ao mesmo tempo responder a tua pergunta que é assim, tu falaste um negócio muito legal, o mercado está toda hora mudando e nesse momento ele está mudando muito, né, e depressa, então a gente começou e pressa sempre foi algo que o Zé sempre falou para mim da gente não ter assim, em colocar, em fazer as pessoas entenderem a Mauriz Black, sem pressa, mas com qualidade, com vontade, com carinho, então ano passado a gente lançou dois singles, duas canções que estão aqui hoje dentro do nosso Sessions e essas duas canções eram uma porta de entrada, assim, um portal para a galera poder dar uma olhada no que era Mauriz Black, cartão de visita, até porque também assim como tu disse que as coisas mudaram de, elas mudam de velocidade e de sistema muito rápido, eu sinto que as pessoas também hoje em dia elas têm menos tempo para aglutir e para deglutir e assimilar lá um disco de 15 faixas, né, Dini? Sim, sim, é isso que eu estava pensando, justamente agora está falando sobre isso aí, eu entrevistei há muito tempo atrás aqui no Unicinos FM, o saudoso Júpiter Maçã, do nosso Flávio Baço, e na época ele falou que ele tinha parado de lançar álbuns, ele estava lançando só singles, a cada três meses ele ia lançar um single, que a ideia era essa, porque o mercado estava pedindo isso, as pessoas não tinham mais tempo de ouvir um disco inteiro, um álbum inteiro, conceitual, coisa assim, então ele estava nessa do single, Zé Natália, você pode falar um pouco sobre isso para nós, no trabalho de vocês, saber como é que funciona? É, a gente pensou também assim, acho que o James Brown fazia isso, né, James Brown tinha essa ideia também de lançar singles, e então a gente ficou interessado nisso, porque exatamente porque o mercado hoje, não sei se é hoje ou se são ciclos, se é uma repetição do que já aconteceu, mas porque, de novo, parece que nós estamos pensando em singles. A gente teve, como tu falou, a gente teve essa geração singles, eu sei, 50, 60, 60, é, acho que, sei lá, Elvis também deve ter feito isso, imagino, sei lá. Nos Estados Unidos se fez muito isso, né? Nós estamos pensando em singles até chegar um número de X de singles para formar um LP. É, formar um LP, né, fazer o lado A, o lado B, do vinil, coisa e tal, então acho que veio acalhar também, porque como a gente tem essa preocupação estética de realmente lançar só o que a gente acha e acredita, não, não assim, digamos, encher músicas que a gente não, de repente, não estão bem resolvidas, não sei o que, a gente está realmente pensando só coisas que realmente são relevantes, que a gente julga ser relevantes para lançar. Beleza. Beleza. E, tá, vocês estão fazendo coisas em estúdio, estão lançando coisas na internet, estão no mundo virtual e tal, né? E o mundo real, como é que está para vocês? Vocês estão na estrada, vocês estão tocando, eu sei que o Zé tem o Papas, que tem uma agenda bastante cheia, como sempre, e sobra espaço para a Maurício Black ir para a estrada fazer alguma coisa de show, como é que está essa história? A gente, ano passado, fez um... E, desculpa, só para complementar, e como é que é essa, sair desse mundo virtual e ir para o corpo a corpo, esse cara a cara com o público ali, com a troca de emoção direta, como é que funciona isso aí? Ah, é legal demais, né? Ainda mais porque a gente estava falando daquela coisa da festa, né? Tu perguntou para nós, então quer dizer que a Maurício Black tem diversão e arte ali, é isso? E a diversão ao vivo se faz, se faz de verdade, assim, né? A gente consegue ver o groove esse que se trabalha tanto em estúdio, que se fica achando, né? A respiração dele, o espaço, tu consegue ver ele atingindo, né? Aquela pessoa que está ali dançando e que curte e que te dá um sorriso, porque aquilo te encantou ela, assim, né? Então isso é muito legal. Eu sinto que não só a Maurício Black, mas, assim, todos os artistas e todas as bandas do Rio Grande do Sul, do Brasil, todos estão, assim, impactados com um momento, que é o momento da arte difícil, assim, né? O momento político difícil e tal, mas nós vamos entrar nisso, ou pelo menos eu não sugiro que a gente entre nisso. Mas eu digo, então, eu acho que isso é um reflexo de um mercado que precisa aquecer mais, precisa circular mais, assim, eu não sei se vocês concordam comigo, e eu acho que a Maurício está cada vez mais se preparando para mostrar para as pessoas essa música, e aí sim, cair nesse ônibus, cair nessa van, nesse avião, para que as pessoas possam conhecer. E pensando numa coisa muito legal, Dini, que é com toda a humildade, mas pensando no mundo como um lugar mais próximo, assim, sabe? Que a Europa não é tão longe quanto parece, que a Argentina e Uruguai são irmãos muito legais, que estão logo aqui do lado, às vezes mais próximos do que São Paulo e Rio, então... E parece tão difícil de chegar lá, né? É, exatamente, se fala uma outra língua e tal, mas é tudo, a gente pode trabalhar. Exatamente, eu acho, também penso. E a língua da, eu acho que tem a língua da música, que é o Universal, que estava conversando com o Tifa fora do ar, isso aqui, né? É, a música que une as pessoas, que toca as pessoas, que... Total. Eu acho que a música de vocês tem isso também, muito isso, na verdade, muito, bastante, né? Tem, tem, eu acho que... Eu acho que a função do artista é muito isso, né? É, propiciar encontros também, sabe? O nosso, por exemplo, a gente elege a pista como essa... Como esses... Um local de encontro, um cenário de encontro, sabe? É a pista. Esse é o nosso lance. Dance floor é o que funciona. Dance floor, exatamente. O lance é, a gente curte isso aí. Assim, basicamente a ideia, né? Quando a gente conversava sempre, falando eu, de... Pô, vamos fazer uma banda de, cara, só uma pista, sei lá, botar as pessoas pra chacoalhar, entendeu? Sim. De, de... Sabe? E curtir, e tal, e sem restrições, e sei lá, sem muita, sabe, um formato muito fechado. A gente, vamos fazer o que a gente tá afim de fazer, e tal, e aí é o que a gente tá fazendo. Uma coisa que o Che falou, desculpa acrescentar mais uma coisinha, uma coisa que o Che falou, que eu achei legal, e que tem tudo a ver com o final do que o Zé tava dizendo, e que é uma pista, é um dance floor aberto pra todo mundo. A gente não tinha combinado, e o Che falou que a música tem isso, né? De todos os créditos, todas as raças, todos os gostos sexuais, todos os... Todo mundo tá convidado pra essa festa, então acho que a gente pensa isso, tanto em energia quanto em letra de música e melodia, essa coisa de convidar todas as tribos mesmo. Nunca excludente, sempre excludente. Nunca excludente, sempre total excludente. Essa aqui é a nossa característica, assim. Maravilha. Agora uma pergunta que vale pros quatro aí, vale também pro Sandro Bonato, vale pro Tia, vale pro Zé Natalho, vale pra Tia, pro Juliano. Pra chegar onde vocês estão chegando, onde a gente chegou hoje nesse programa, por exemplo, aqui, que a gente vai ouvir essas canções de vocês e tal. Qual é o que vocês estão ouvindo, qual é o playlist de vocês, não sei se de agora, de sempre, de o eventual, como é que é, o que cada um de vocês tem curtido, tem ouvido assim, que influencia o som de vocês? Começa aqui. Quem? Quem estabilita? Cara, eu, Zé Natalho, eu escuto ainda, escuto e continuo escutando coisas, andei escutando, andei vendo, pus uma série chamada Get Down. Ah, muito boa. Muito interessante. Ali, aquele momento que eu, que eu, que era um piá de, acho que 10 anos, 77 por ali, onde rolava a disco, sobre influência do funk ainda, americano, e começando o hip hop. Exatamente, com o Grammar Static Floresta, companhia. Exatamente, então pra mim, eu tô, eu tô, eu tô muito vidrado escutando essas coisas todas, e é uma, acho que é uma, uma intersecção que a gente tem, né, o Juliano tem uma bagagem soul, forte também, assim, né, e, então a gente acabou misturando todas essas coisas coisas, de, de Sheik, Rodgers, todas aquelas coisas, pá, cara, isso aqui é, 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 é tipo um norte pra gente, assim, sabe? Então, é, é, e, 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 Earth and the Fire, outras coisas, continuo escutando muito isso, pra mim é, 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 quase uma religião, assim, não sabe, de eu praticar e ouvir. O Zé começa dando, dando a resposta, ele já me, já me, já me, ele já rouba a parte da minha resposta, entendeu? Porque ele fala a galera que eu quero falar, mas eu acho que tem uma coisa, tem, tem uma coisa super legal, tem uma coisa super legal nisso que o Zé falou, que também é sempre um, 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 um olhar carinhoso e atento pra essas coisas, por exemplo, eu, na parte do, do, do vocal, assim, eu tô sempre escutando e bebendo naquela fonte do Danny Hadaway e do Steve Wander ali o tempo inteiro, assim, são os caras que são ali os meus, meus deuses, assim, que eu vou ali pra fazer aquela, aquela, aquela enciclopédia de sons e de coisas incríveis, mas eu acho também que eu e o Zé sempre procuramos estar de olho em muita coisa boa que tá sendo feita nesse estilo, nessa onda, no mundo hoje, como um espertíssimo Bruno Mars. É isso que eu queria tocar, essa coisa de... Cara, o Bruno Mars tá, tá espertíssimo, o The Weeknd tá, tá, tá sensacional, cara, sabe? O Daft Punk tá mostrando que, 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 que dá pra fazer um som que, tem muito que a gente bebe também da coisa do eletrônico com orgânico, assim, com orgânico, assim, com orgânico, sim. Pô, tem uma galera fazendo alto som, o Maroon 5 é uma banda que sempre surpreende, porque a produção é sempre interessante, né, então acho que a gente tá, a gente tá de olho nisso que é muito bom mesmo, é muito bom, por exemplo, eu acho que o The Weeknd e o Bruno Mars são uma grande homenagem ao Michael Jackson, assim, né, não sei se você já pensou nesse aspecto, assim, uma ligação direta ali, uma ligação na veia, assim, né, parece que tem uma, tem uma coisa que tá sempre pingando o Michael Jackson nos dois, assim, né? É verdade. Luiz Henrique, Diego Gomes. Bah, isso é uma pergunta, né, ouvindo os grifos falando assim, putz, cara, a gente ouve as mesmas coisas também, né, e eu acho que até é meio natural isso mesmo, né, a música americana, né, a norte-americana é muito rica, né, cara, a gente, bodeza do gênero jazz mesmo, né, porque a gente tava falando sobre, pô, tava falando sobre mais deles, do Ducky Ellington, sabe, todos, enfim, eu, como guitarrista, eu ainda, eu, pô, eu tive uma fase que eu ouvi muito, guitarristas ali dos anos 30, ali onde, né, dos americanos ali, tocavam com uma orquestra grande, né, a era do swing, né, Charlie Christian, né, antes um pouquinho, o Jungle Ringer também, mas é europeu, mas dessa onda da que tava, mas eu tava lembrando assim, puta, cara, o que que eu vou falar agora, né, de algumas mesmas coisas, eu também, pô, no meu celular aqui eu tô com trocentos, tive onda, ficou ouvindo aquilo repetidamente nos últimos dias, mas aconteceu agora há pouco tempo um fato também, que pra mim tá sendo muito legal, que foi o seguinte, eu pedi pro Luciano Albo, que é compadre nosso, né, já tocou com o Zé também, foi comigo, entende, Cascavel, foi aí um dos compositores lá, dos Cascaveletes, e aí eu pedi pro Albo, peguei um HD pra ele, larguei, ele disse, pô, Albo, pega todo o teu computador e larga tudo aí dentro do Albo, o Albo tá sempre cavocando coisas novas, pega as coisas antigas também, e o Albo botou todo o computador dele dentro do meu HD, cara, quando eu olhei lá aquele troço, assim, eu disse assim, aí eu, né, vi o tempo de música que tinha, o cara disse, cara, eu vou viver mais ou menos, se eu tiver sorte, mais uns vinte anos, se eu ficar ouvindo música todo dia, vinte e quatro horas, eu não vou conseguir ouvir tudo isso aqui, e aí o cara disse, cara, o que que eu vou fazer, aí eu fico lá, cara, fico olhando, aí esses dias, cara, eu fui ver a discografia da Aracide Almeida, o que que é, pá, eu ouvi, cara, o que que é, né, aí pá, cara, discografia do Luiz Gonzaga, cara, bicho, aí a gente vai até pra uma estética de, de sonoridade, cara, sai um pouco até da coisa ali, da harmonia, da coisa, da composição, cartola, cara, bicho, e aí eu pensei, cara, eu não vou ter tempo de escutar tudo isso, cara, sabe, mas aí o que que é, cara, então eu acho que o legal é quando a gente se junta pra tocar, e eu acho que o som da Maurice Black, né, como, até são da Maurice Black, eu acho que os gurias tão resgatando um gênero que é muito classe, né, que junta essa coisa da música pra dançar, mas ao mesmo tempo é uma música que te sofisticada em termos de harmonia, sabe, tem uma coisa bacana, cara, sabe, de, de, é, nem é tão experimental, assim, eu não considero, mas uma coisa muito tradicional, sabe, e é bonito quando a gente se junta pra tocar, que fica tão fácil eu resgatar toda essa, a minha bagagem, o teu banco de dados, né, é, exatamente, e colocar tudo ali, cara, é perfeito, sai, sai natural, sai sem esforço, sabe, e eu acho que é isso, essa função deles agora de poder tá curtindo esse momento, né, da música deles, da composição, é divino nesse sentido, que é muito agregador, né, cara, e é inclusivo, é inclusivo, né, é, cara, então... Maravilha, e já que você tá falando desse assunto aí da Maury's Black é um trabalho novo, um projeto, um projeto, trabalho, não sei como é que se fala hoje em dia, tem várias, até, eu odeio palavras complicadas e bonitas, eu tenho, eu tenho trabalho colaborativo, eu tenho, bom, é tudo isso, né, a Maury's Black, apesar de toda a experiência de vocês, é um trabalho novo ainda, né, e como é que, fora, além de vocês, como é que vocês veem o que tá acontecendo aqui no Brasil, no mundo, aqui no estado, nesse cenário musical atual, o que que vocês tão vendo, se tá melhorando, tá piorando, como é que tá ficando a coisa? Ah, bom, a minha percepção, assim, só, por mim, é, eu tô vendo que, é, vou falar uma coisa, talvez vocês queiram me matar depois, mas tudo bem, ah, mas eu acho que a, que a música boa não tá na mídia, a música boa tá por aí, tá por aí, não tá nos shows, não tá muito, assim, abrindo espaço por aí, tá abrindo espaço por aí, ela não tá, não tá nas grandes mídias, ah, e eu acho que, acho que... Ah, não sei que na nossa música o Zé Fia, né, ah, não, por isso é, tá, tá achando que vocês iam querer matar, falei que vocês iam querer matar, mas eu sou um pouco rebelde, então, então, acho que, acho que as pessoas, vou provocar as pessoas, acho que as pessoas tem que voltar a ter o costume de andar por aí nos shows, pesquisar, quem tá tocando na rua, blá 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 blá, acho que tem muita, muita coisa legal rodando, músicos de rua que eu tô vendo, bacana, tocando por aí, eu acho que isso é, esse olhar é, se faz necessário nessa hora. É isso aí galera, estamos chegando ao final de mais um Sessions 103.3, essa parceria da Unicinos FM com a Audio Porto, aqui pela tua Unicinos FM 103.3, você pode nos conferir também no nosso canal do YouTube ou então Unicinos.fm pela internet, em qualquer lugar do planeta aí, eu deixo aqui espaço aberto para as últimas considerações dos nossos convidados de hoje, que são a galera da Mauriz Black, Juliano, Sandro, Zé Natalio, Tchê, a vontade, por favor, para dar um tchau pra agudizada aí. Eu queria agradecer, né, em primeiro lugar, não tinha como não agradecer a oportunidade da Audio Porto e da Unicinos e isso é feito para quem vai ouvir, né, então, esperamos que vocês gostem, de tudo que vocês vão escutar, de outras parcerias também que vão acontecer, que estão rolando e que é para a gente um prazer essa coisa do presente da música, né, Sandro? Muito legal. Seu Zé? Acho, não, eu tenho certeza que se faz muito necessário essas parcerias como essa da Unicinos com a Audio Porto aqui, eu acho que mostrar a nossa cara, mostrar a cara de quem está fazendo coisas novas ou não também, mas esse espaço é uma coisa que a gente precisa muito, eu acho que a rádio tem essa função bacana de apresentar e a gente está, como eu falei, mídia, eu acho que eu estava mais falando de uma coisa, de uma provocação, né, das grandes massas e o que está, mas enfim, acho que a gente, não, a gente está muito feliz de estar aqui nesse projeto e a gente fica à disposição de vocês para qualquer coisa, estamos aí, se precisarem da gente, é só chamar. Eu queria agradecer a Juliano, o Sandro, o Zé Natalio, né, pelo convite e por ter passado essa tarde maravilhosa que eu, aliás, o dia inteiro, sabe, pude exorcizar os meus demônios aqui na música dos guris, enfim, a importância desses momentos é super relevante, né, e eu acho que os recados todos foram dados, né, o recado foi dado, muito obrigado aí, espero que curtam a sonzeira que a gente rolou hoje, né. Maravilha, tá, então, obrigado mais uma vez ao galera da Mauriz Black aí, sucesso nos próximos projetos, trabalhos. A gente gostaria de pedir também que o pessoal curta também a nossa página. Ah, sim, com certeza. A nossa página. MaurizBlack.com, né, www.maurizblack.com e a gente está em todas as plataformas de streaming também, Spotify. Exatamente, tem um clipe muito bacana da música O Destino Que Isso Assim, que foi um clipe super importante pra gente, super bacana, trabalhamos com profissionais de primeira grandeza, assim, muito bacana mesmo, foi um projeto que muito nos honra, né, Juliano? Então, a gente gostaria que vocês tivessem essa oportunidade de ver lá na nossa página. É isso aí, então, confere no site lagorizadamaurizblack.com o som que rolou hoje por aqui e muito mais coisas bacanas, vídeos e tudo mais que eles têm. E, já que a gente está nessa batida, Zé, Juliano, obrigado e só mais um pouco. Exato. Um dia lindo de verão, sol já raiou, senti na pele a sensação, tchu, 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 tchu. Fui até o mar agradecer, de repente eu vi você, cena difícil de esquecer, baby. Cada detalhe de você te enlouquecer, só te pensar me dá prazer. Tchu, 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 tchu. E de repente eu vi você, esse charme ninguém tem, e vai ser minha, eu já sei, baby. Sedução, você e eu. Sedução, você e eu. Ilusão, love comes again. Um dia lindo de verão, sol já raiou, senti na pele a sensação, tchu, 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 tchu. Fui até o mar agradecer, fui até o mar agradecer, e de repente eu vi você, cena difícil de esquecer, baby. Tchu, 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 tchu. E de repente você vem, esse charme ninguém tem, vai ser minha, eu já sei. E de repente você vem, esse charme ninguém tem, vai ser minha, eu já sei. E de repente você vem, esse charme ninguém tem, vai ser minha, eu já sei. E de repente você vem, esse charme ninguém tem, vai ser minha, eu já sei. Não vou deixar você escapar, nunca sente nada assim. Seja imaginação ou não, eu quero mais. Não vou deixar você fugir daqui, quero curtir tudo de novo. Você e eu só mais um pouco, você e eu só mais um pouco. Não vou deixar você escapar, nunca sente nada assim. Seja imaginação ou não, eu quero mais. Não vou deixar você fugir daqui, quero curtir tudo de novo. Seja imaginação ou não, eu quero mais um pouco. Sedução, você e eu. Ilusão, love comes again. Sedução, você e eu Ilusão, love comes again Hey, yeah Love comes again Oh, oh, oh Yeah Love comes again É isso aí, então. Confere no site lagorizadamaurisblack.com o som que rolou hoje por aqui e muito mais coisas bacanas, vídeos e tudo mais que eles têm. O convidado especial deles, dois convidados, na verdade, foram Luciano Leães e o Che Gomes, que já está praticamente contratado pela Mauris Black, na segunda avista principal, participando do nosso Session 103.3 que está se despedindo por aqui. A gente volta daqui a pouco. Música 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 Música